E aí galerinha, pra você que tá começando aí e não sabe, eu vou te dar uma dica boa aí ó Top 4 de direitos autorais, ok? Então, o que que não pode ser postado aqui no Youtube? Músicas, certo? Não pode colocar músicas de cantores, porque tem direitos autorais, certo? Músicas gospel também não pode, põe no seu canal, só se for o próprio canal do cantor mesmo, né? O canal da igreja, por exemplo, filmar dentro da igreja, sem autorização da diretoria da igreja, do presidente da igreja Ou pode ser igreja, vai achar que católica não pode filmar dentro, certo? Porque se a pessoa se filmar dentro da igreja, a pessoa pode ver o vídeo, ver a imagem dele lá, querer processar, querer derrubar o seu vídeo, certo? Isso não pode, também, 4 desenho, não pode colocar desenho de Hollywood, aqueles negócios, certo? Por quê? Porque tem direitos autorais, aí você pede a monetização do seu vídeo, ok? Se inscreva, dá o like, ativa o sininho